A gente começa pelo alto-falante, tem só um parafuso, ele engata, tem um engate aqui nesse suporte, engata aqui nessa estrutura aqui, metálica, encaixou, só colocar o parafuso 10mm, tomar cuidado que aqui é vidro, então bater ou quebra, menos que uma mão já pega, encaixa aqui no chicote, podemos fazer do outro lado, é a mesma coisa, inclusive o suporte é o mesmo, a gente vai colocar as máquinas aqui do cinto de segurança, essa aqui é uma máquina da lateral, que tem duas iguais, a direita e a esquerda, não muda nada, cinto central, ela é diferente, a fivela é diferente, ela só serve num dos encaixes aqui embaixo e junto vem a fivela que engata o cinto esquerdo, tem a posição aqui, ele tem um engate na lataria e aí você coloca o parafuso e aqui, normalmente, essa aqui é a máquina central, ela que é diferente, ela tem um copinho aqui que você encaixa, mas aqui em cima é a mesma coisa, que é suficiente, está aqui, então o tampão ele tem duas travas atrás, a gente coloca aqui, passa esse cinto central aqui por ele, continua bem aqui, mais por aí, ok, ok, vai estar com vontade delas, e vou cobrar esse cinto, charging, rio, e Fazer a ligação do chicote, só tem uma posição, ok, a gente vê um caixa o Great Lex lá no fundo, é isso, então aqui a gente passa o cinto por esse raso e isso encaixa aqui atrás, o que vai lá no fundo, tem um encaixe aqui ó, vem aqui assim, e tem outro que fica, esse é o plástico lateral, é isso, encaixa aqui no cinto central, a mesma coisa a gente passa aqui pelo rasgo, no cinto, funciona, vem aqui, começa lá no fundo, com bastante cuidado com isso aqui, está no fim da vida, só assim está ótimo. Voltagem final aqui do tampão, como que ficou. Tchau. Tchau.